Esse batom aí é 48 horas, não vai sair hoje, só daqui a dois dias. Eu te amo. Bios 2, o salto mais difícil da história da ginástica pra jogo. É ele que vem aí com a dificuldade de 6 e 40. Ela pega impulso e entra na mesa e cai. Dá patinha, dá pastel. Dá patinha. Eu não tenho pastel, mas tenho que comer mimida. Eu vou gravar assim, porque se você cair eu vou rir demais. Ai. 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 Você não é feio, só tem uma postura ruim. E com essas dicas, sua autoestima vai pra outro nível. Coloque seus ombros pra cima, pra trás e pra baixo. Depois coloque seu queixo pra frente e olhe pra baixo. E pronto. Agora você vai se sentir muito mais confiante. E daí? Você já tá gravando? Eu tô gravando. Posso fazer o pé? Pode. Amor, como que ela é uma parte transparente do ovo? Clara. Amor. Amor. Acho que não ia ser amor. Amor. Ele conseguiu deixar a piada bom. Ele tá passando por... Eu tô me soltando, eu tô me soltando, eu tô me soltando. Amiga, quando é que pobre dá a volta por cima? Quando tá bebendo na rua de baixo. Hoje eu levantei na cama, tomei meu café. Deu beijo nas crianças, eu cojei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. Tô muito esperta. Adoro falar palavras difíceis. Muitas. Obelubilada. Hã? Obelubilada. O que quer dizer isso? Também não sei. Ah, tá. Moço, quanto é o x-tudo? Opa, minha bonita não paga. Obrigada. Dezoito reais. O que você mais gosta de fazer na escola? Faltar. Não, não. Qual que é o horário que você mais gosta da escola? A hora de ir embora. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Dez, três e... Solange, você é maluca. Você é a mãe dele, pelo que eu fiquei sabendo. Solange. Como é que você chama? Solange? Solange. Eu tava lendo aqui a palavra existência. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Antes a gente falando que é importante. Caso a gente tenha algum caminho no paraquedas, uma emergência, eu vou precisar da sua ajuda. Beleza? Então comigo. Se tiver uma emergência, abre os dois braços. Abaixa. Sobe. Abaixa. Faz isso bem rápido agora. É isso. Vai lá, vai lá, Matão. Vamos com as braças, assim, ó. Vamos lá. Ai, amor, tô tão ansiosa. Finalmente você vai me apresentar pra sua família, né? Achei que esse dia não quer chegar. Eu espero que tu goste. Vem cá. Ó. Amor, essa aqui é a minha mulher e minha filha. Levei a mina na pizzaria. Tinha 130, a conta deu 157. Fui no banheiro jogar no chique. Alex, o mandarim realmente é difícil? É fácil. Diga aí uma palavra em mandarim. Toma a vida, tu que sabe. Isso, 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 por mim, vai. Tchau. Significa o que em mandarim? Oi. Não gosto de tomar banho. Olha o durex. Não. Não. Não cai, ó. Pode ser porque ela... Vou estar olhando aqui pra rede. É a inauguração aqui. É a primeira vez que vai receber... Ver a resistência dessa rede. A rede que a gente trabalha com ela aqui na região. Segura, Deda. Rede é boa, não é, Deda? É boa. Olha aí, gente. Isso aqui é vida. Bora. E aí. Vamos. 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 Ok, 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 ok Oi Oi Sônia Não, não Aqui na obra tem que pedir massa servente assim, ó Bora, Majés Bora, Majés Amassa, Majés Se acertar com os telefones Amassa, Inferiço Tentei controlar minha risada, mas não deu Para, 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 você vai matar Alô? Ah Não, não Ah Não vai lá Ah 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 O que é isso? Tchau, 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 tchau.